Fala galera, como vocês são o Riggi e bom gente, antes de começar eu vou estar mostrando aqui pra vocês uma textura muito da hora E essa textura aqui galera, eu demorei muito pra poder encontrar ela, porque ela aumenta bastante FPS E pra provar pra vocês eu vou estar entrando no meu notebook e depois eu vou estar usando ela pra mostrar os FPS aqui do Minecraft, beleza? Então antes de começar esse vídeo aqui eu já vou pedir pra vocês fortalecerem muito like Provavelmente esse vídeo aqui não vai dar tanto vídeo assim, então deixa o like aí pra poder me ajudar Porque é vídeo de textura, tá ligado? Então mano, por favor deixa o like Se vocês deixarem bastante like eu vou estar trazendo aí outros vídeos de textura aqui, beleza? Eu vou estar liberando o download dela aqui quando bater 500 likes, não deixa muito like que eu já vou liberar pra vocês E também galera, se inscreve no canal, mano a meta é chegar a 100k até o final desse ano aqui, vamos ver se a gente consegue A gente tá com 60k, muito obrigado a todos, vocês são incríveis mano, muito obrigado pela ajuda que vocês dão E é isso gente, comentem também qual é a melhor textura pra vocês aí no Bad Wars E hoje eu vou estar provando e mostrando essa textura aqui, beleza? Eu vou estar jogando uma Bad Wars e depois eu vou estar entrando no notebook, bora que bora Bom gente, cheguei aqui na primeira partida, mas antes de começar aqui ela Eu vou mostrar pra vocês aqui como é o céu dessa textura antes de começar E como vocês podem ver, esse aqui é o céu de dia, tá rapaziada? Esse aqui é o céu de noite, ou seja, esse céu aqui é muito lindo E mano, aquele lá que a gente tava era o céu de tarde, velho A gente vai ter que jogar aqui bem rápido, eu não posso mostrar outro céu agora Por conta que tem um cara já ruxando em mim aqui Mas galera, mano, essa textura aqui eu demorei tipo muito, mas muito pra poder achar ela E hoje a gente vai estar testando, a gente vai fazer um negócio diferente que eu nunca fiz aqui no canal Que é entrar no meu notebook pra testar, pra mostrar pra vocês que realmente ela aumenta FPS Por conta que galera, ela é 16x, tá ligado? Ela não tem tantas partículas assim nos blocos e também na espada Ou seja, dificulta muito se você tiver muitas partículas, tá ligado? E sem essas partículas ele vai estar aumentando seu FPS no Minecraft, rapaziada Mas é isso, bora tentar ruxar nesse cara aqui, vamos ver se a gente consegue Mano, como vocês podem ver, ela é bem diferentezinha, tá ligado? Aquele bagulho ali da Maduninha, a espada é bem bonitinha mesmo Então vamos que vamos, rapaziada, vamos que vamos que o cara aqui já tá bolado querendo vir em mim, mano Amigo, vamos conversar aí, meu querido, ó, vou tacar uma TNTzinha Ixi, não vai dar, não vai dar, deixa eu voltar pra cá Achei que ia conseguir fazer o bucha o cara aqui vindo na minha ilha, velho Deixa eu ver se eu consigo eliminar ele, rapaziada Tá, beleza, eu não consegui eliminar ele, ele conseguiu me eliminar Ah, eu eliminei ele, na verdade Não, eu eliminei o cinza, velho O branco ainda tá aqui, tá, de boa Vou tentar jogar esse cara no Void Ele vai querer voltar pra ilha dele, daí eu jogo ele no Void e a gente É, eliminei aqui mesmo Vamos ver se a gente consegue quebrar a cama aqui agora, deixa eu ver se vai dar tempo É, provavelmente não, é, não vai dar tempo não Deixa ele vir pra cá pra gente, beleza Tranquilo, joguei ele no Void, agora a gente consegue quebrar aqui, belezinha Vamos quebrar aqui rapidinho, porque ele já vai renascer de volta A gente vai voltar pra nossa ilha e vai poder comprar algumas coisas lá pra gente poder se equipar O cinza tá indo pra nossa ilha ali, galera, ele tá achando que tem alguma coisa lá ainda Ah não, ele tá vindo pra gente aqui querendo eliminar De boa, mano, eles vão se encontrar ali Eu espero que esse cara não me foque, ele vai querer me focar por conta que ele tá doido pra matar Mas de boa, mano, ele tá doido pra me matar cá De boa, vamos pra cá, beleza Nice, tranquilo Os cara ali ficou se eliminando, tranquilo, tranquilo Pelo menos eu tirei o foco do cara, tá ligado Já é melhor a gente sair daqui mesmo Porque senão eu vou ser eliminado e eu não quero ser eliminado Eu vou tentar jogar e ganhar sem a minha cama, mano Vamos ver se a gente consegue E rapaziada, como eu falei pra vocês, mano Deixa aquele likezão no vídeo aí Eu sei que, mano, é muito difícil aí a gente conseguir bater um bocado de like aí Mas vamos tentar, mano Deixa bastante like que eu vou ficar bem feliz, tá ligado Pra poder estar ajudando esses vídeos aqui de textura, tá ligado Ele pode ser que demore um pouco pra mais pra pegar feedzinho Aí com a ajuda de vocês, o apoio e a força a gente consegue mais rápido Tá, o cara tá voltando pra nossa ilha aqui Deixa eu tentar sair daqui, porque senão ele vai querer me eliminar Eu vou ir pra Ilha do Branco aqui e vou tentar pegar os minérios dele, mano Beleza, consegui comprar algumas coisas aqui O cinza tá indo ali já pro meio Então o que eu vou fazer? Eu vou ir pra Ilha dele Vou quebrar a cama dele E aí vai ser GG Beleza, rapaziada? Vamos aqui, vamos aqui Vamos ver se a gente consegue chegar na Ilha dele Espero que ele não veja a gente Na verdade ele nem viu, né, mano Isso é bom, mano Vamos que vamos aqui Beleza Nice Tá, vou usar essa Fireballzinha aqui Porque o Rickzão tá ligado que é pro player Tá, vamos quebrar aqui a cama dele Nice De boa Nossa, e olha o fogo dessa textura aqui, mano Que da hora, velho Ela muda de cor, tá ligado? Ela é muito linda, mano Tá, de boa, mano Vamos que vamos Ai, o cara já foi eliminado, eu acho, viu? Não, não foi eliminado, não Achei que ele tinha caído no void Por conta que os minérios estavam altos aqui, tá ligado? Pensei que tinha voltado os minérios dele aqui Deixa eu comprar mais uma maçãzinha aqui Nice Vamos comprar aqui mais alguma coisa Deixa eu ver Comprar isso aqui Pra que isso aqui, mano? Será que pra... Mano, eu nem sabia pra que isso Mano, eu comprei à toa Mas de boa, mano Ó, só falta o vermelho e o aqua, tá, galera? Vamos que vamos aí no vermelho, então Já que tá mais perto aqui Deixa eu ver se a gente consegue chegar lá, né, velho? Eu só não posso ser eliminado, mano Se a gente for eliminado, ferrou Bora, pessoal Bora que eu tô chegando aqui, ó O cara caiu no void Eu acho que ele viu a gente chegando Ou ele caiu mesmo Porque... É, não viu, não Acho que ele caiu mesmo Mas de boa Vamos botar a TNT aqui Eu espero que ele seja eliminado pelo... É, não foi eliminado pela TNT, tranquilo Deixa eu botar mais uma TNT aqui Pra gente pegar a boost Vai, pegamos o boost Nice Quebra uma cama Ele caiu no void Nice GG, mano Jogamos muito Que isso Tá, vamos comer a maçãzinha aqui Pegar uns blocos na moral Só tem uma vida, meu bom Vai lá Será que ele vai vir mesmo, mano? Aí vai tacar fariboss, pá, mano Ó, ele vai querer fazer MLG Beleza, fez MLG Vamos ver se a gente consegue eliminar ele Boa, conseguimos eliminar Nice Eu achei que a gente ia, né Se eliminar daqui agora Mas a gente conseguiu Eliminar o cinza, velho Vou comer essa maçã aqui agora Boa Comer a maçãzinha Tranquilo Vamos pegar aqui bloquinho E vamos sair daqui, mano Só falta o aqua agora Pra gente conseguir eliminar Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar armadura E vou guardar também os minérios Por conta que Ah, não Na verdade não tem nem por que eu guardar os minérios Mas é isso Já era pra eu ter feito isso no início do jogo Mas é isso Vamos que vamos aqui E como eu falei pra vocês lá, galera No início do vídeo Comentem algumas texturas Que vocês jogam no Bad Wars Vocês podem comentar qualquer textura mesmo Que eu vou estar vendo E vou estar baixando Pra poder trazer aqui pra vocês, velho O que eu vou fazer? Vou comprar a TNT Vou comprar uma Fireball E vou comprar Essa maçãzinha E só falta a gente comprar armadura, mano Vamos que vamos comprar essa armadura aqui Porque é bem Bem, bem importante mesmo, velho Deixa eu voltar pra mim ele aqui Deixa eu ver se eu consigo voltar pra mim Ele é muito long Ah lá, o Aqua vindo, velho O Aqua tá vindo Beleza, beleza Eu vou aproveitar que ele tá vindo Deixa eu ver o que eu faço Ué Ah, tá, tá, tá Vou voltar aqui pela ponte aqui, mano Ó, beleza Ele vai querer vir pra cá É, de boa De boa Ele voltou, tranquilo Nice Vamos pra cá, então Pra cá Nossa, velho O problema é que ele vai querer vir aqui pra cima, mano Nossa, ele vai querer vir pra cima Calma, calma, calma Relaxa, relaxa Relaxa, vai dar tudo certo, galera O Aqua tá ali embaixo Tá ali embaixo, ó Ó, ele vai querer subir aqui em cima, ó Ó, ele tá me vendo Ele me viu, ele me viu Beleza, beleza Vamos voltar aqui pro Aqua Cadê o Aqua? Será que tá aqui o Aqua? Meu Deus, cadê o Aqua? Achei, achei, achei Tá ali, tá ali, ó Nossa Nossa, que isso? Eu errei muito Eu errei muito Corre, corre, corre Nossa, credo Não, não, não Para, para Para que tá feio Para que tá feio Para que tá feio Para que tá feio Ah Foge, foge, foge Foge Foge, foge Não, 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 não Foge, foge Calma, calma Vai dar bom, vai dar bom Relaxa, relaxa Relaxa Taca TNT aqui Ele vai pegar o Buche Ah Nossa, velho Que susto, mano Caramba, velho Vai, vamos pegar o minério aqui Beleza Pegar o minério Nice Pega aqui Fireball Toma Nossa, galera Calma, calma Que eu tô Apreensiva, velho Tá, beleza Consegui eliminar Nossa, caraca, velho Caramba, rapaziada Foi sufoco, tá Foi sufoco, mano Vamos pegar aqui O que a gente tem de pegar Beleza, beleza Agora ficou o negócio Mais louco aqui, velho Vamos que vamos Nossa, eu preciso de amadrugente, mano Bom, galera O que que acontece, mano Pegou alguns gemas aqui A gente vai tá upando a nossa amadura Vai ficar mais de boa, tá ligado E é isso, mano Vamos que vamos upar aqui Nossa amadura aqui Pra gente ficar mais de boa Deixa eu comprar aqui também O bagulho da Do minério aqui, ó Do minério não É Isso aqui que fica rápido, velho Tá, vamos comprar mais TNT E vamos comprar a nossa amadura E a gente já pode ruxar Pra ele, mano Vamos ver se a gente consegue ganhar, mano A gente jogou bastante aqui Mano, eu fiquei aflito, velho Mas é isso Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue Chegar na ilha dele lá E quebrar, beleza Ah, o aqua tá aqui, ó Do nosso lado Eu nem tinha visto ele, mano Caramba, caramba Vamos aqui no aqua, então Bora, rapaziada Vamos que vamos Espero que não tenha vidro Dentro da cama Que eu já vi ali que tem vidro Mas não sei se tem dentro da cama Beleza Vamos quebrar aqui agora Boa, já vou aproveitar Pra pegar a picareta aqui Porque se eu não conseguir quebrar ali Eu já quebro com a picareta E consegui Nice, mano Cadê ele agora, rapaziada, velho Cadê ele, mano Meu Deus Tá, vamos ver cadê ele Cadê ele, cadê ele Bora pra cá Beleza Tranquilo Ó, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Beleza, beleza, beleza Beleza, agora é só combar, mano É isso Não, não Não, não Ah, velho Eu vou chorar, mano Mas é isso, galera Agora eu vou pegar meu notebook ali Vou configurar tudo Vou tentar baixar o lunar também E vamos ver no que vai dar, mano Será que a gente vai pegar mais FPS Com essa textura? Vamos que vamos Galera, já baixei tudo aqui agora No meu notebook, tá ligado E como vocês podem ver Eu tô aqui sem a textura, ó Como vocês podem ver, eu tô só rodando as 50 FPS aqui no lobby do Hypixel, tá ligado Mas agora a gente vai pôr a textura aqui pra ver como que fica, tá ligado Vamos que vamos aqui Bom, gente, já tô aqui com a textura Já tô rodando as 60 FPS ali 50 FPS, tá ligado Botei no limitado aqui do FPS pra mostrar pra vocês E como vocês podem ver A gente tá pegando mais FPS Do que a gente tava pegando sem a textura, mano Então é isso, mano Tipo, véi A textura realmente funciona Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou terminar aqui no meu notebook mesmo Porque demorou pra pegar essa porcaria aqui E baixar os negócios Então, mano Já deixa muito like se puder, tá ligado Poder tá ajudando aí nosso canal Porque, véi Vai tá ajudando muito E bora bater 100k de inscritos aqui no YouTube, mano Vamos que vamos Que a gente tá quase chegando Nossa, mas deu uma queda de FPS ali brusca, hein, mano Deu uma queda de FPS brusca, ó Vou aqui pro meio do negócio Só pra ver o que acontece Ai, meu notebook Vai explodir, galera Falou